50 Confirma a aposta Não sou muito bom nas damas Mas vamos lá ver Como é que eu vou jogar isto Então Vou talvez Chegar para aqui Então Vou puxá-lo já para aqui Bem jogado Sim senhora Não Não vou puxar Tens-me a lixar a tua ver Para aqui E joga E aí Zé Estava mesmo à espera já Oh não Se calhar puxar Já estou para aqui Bem jogado O que é que eu faço agora Ora Se eu der a comer esta O gajo come E eu me amo-lhe uma Não Não vou dar a comer nada Ele que dê a primeira Cheira-me que eu me vou lixar Está-se mesmo a ver Vai ser lixato vai Ora esta está bloqueada É tudo aberto Mas pronto Eu sei que sou obrigado Agora deixa-me pensar Como eu vou capturá-las Se eu jogar assim O gajo Vai-me comer Duas Não Se eu jogar assim O gajo vai-me comer uma Tem de ser O gajo joga para o meio Está claro Estava-se mesmo a ver Eu se calhar dou a comer E depois Ó para o gajo Exato E vamos a caminho De fazer a minha damazita Está boa Vou continuar A minha caminhada Para a dama Ora então Deixa-me fazer assim Vou ter a dama aqui Muito bem Damita Deixa-me pensar Como vou fazer isto Vou comer com a dama Ah o gajo Não me deixa Comer com a dama Então Deixa-me pensar Supostamente a dama Deixava-me Correto Deixaria-me Comer com a dama Ora então Fazer como Ora Vou dar a comer esta E o gajo Com-me para aqui Eu como duas Ah não Que estúpido O gajo só-me Com-me uma Estupidez Nem tinha pensado Nisso Fui um bocadinho Urso agora O gajo faz a dama Dele Não Aí vai ele Fazer a dama Dele Muito bem Muito bem Tchau Estou a ver o caso Mal parado Já E agora Iamos fazer assim Zuncans Fui Deixa-me pensar Para aqui Exato Ele vai jogar Aquela Para aqui Exatamente E eu tenho Pira com estas Se não Estou lixado Se não estou lixado Assim não vai ser Fácil não Tenho que dar a comer Se não me dá mais Está daqui Está claro Tem de ser Se não Nunca mais sai daqui Então Ele come para aqui E depois come para ali Estás a gozar comigo A sério Ah Pensei Vamos para aqui E para ali Exatamente Toma Toma Vai para escola E mamas com uma dama Muito E vamos para a próxima dama Damita E a Na crise No crise No crise Eu vou deixar o Jás Encravar se calhar Porque ele vai Me encravar aqui Assim Testinha absoluta Por acaso Até não Boda-me a feita Não mexas não A ver se não levas agora Ah pois Ora vejamos Se eu puxar para aqui O gajo continua a andar com a outra Exatamente E eu vou puxá-la para aqui E agora vai fazer uma dama Pois é Ele vai fazer uma dama Não acho que você vai ganhar Não acho que você vai ganhar Não acho que você vai ganhar Então eu vou puxar Então eu vou puxar Como é que vou fazer isto Vou puxar lá para cá Puxar lá para cá Cerco Aos caramelos Deixa-me pensar como eu vou fazer isto Vou cercar mais cá para baixo Vou fazer como estou a pensar Ele vai andar sempre aqui Eu vou tentar cercá-lo Exatamente E vamos puxar para cima Vamos puxar para cima Agora para aqui E agora vai estar lixado o gajo Ah pois Não andes não A ver se eu não te lixo Toma Menos uma Não há problema Vamos aos poucos e poucos Cercá-lo Bem se eu puxar para aqui Ele vai puxar a outra para o lado Está-se bem-me a ver Por isso se eu se quer vou anular E vamos continuar Nossa caminhada Para mais uma dama E mais uma dama feita Vamos seguir o nosso ataque Eu quando joguei as damas Sempre joguei que a dama andava todas as casas naquela direcção Mas pronto Aqui é diferente Não se pode ter tudo Vou tentar talvez fazer assim Puxar para aqui Vamos encorralá-lo então agora Muito bem Não há crise Não há crise Ah então Espera aqui Vai puxar direto Para baixo E agora E agora Vamos puxar para aqui Agora se foi esperado a puxar esta Não Então não foi esperto Mestre Bem jogado Com calma A gente vai cercando Vais-me comer uma dama Pois Tem de ser né Cair na tua espada Ah comeu-me duas damas Não acredito Muito bem jogado Muito bem jogado Não tinha visto Mas agora vou ser esperto Vou comer uma dama E o gajo daqui E o gajo daqui Não consegue fazer nada E logo ele conseguiu Com outra peça Exatamente Vamos puxar Esta é para a frente Ele vai andar sempre Traz frente Traz frente Está-se mesmo a ver E eu vou seguir Para tentar fazer mais duas damas Vai-se-me virar para o outro lado Está-se mesmo a ver Ah pois é Agora foi um bocado estúpido Telepapam esta Uma crise Está chegando muito bem Esta é minha Esta ninguém me tira O que vais fazer Também me pareceu Quis fugir Vamos raciocinar um pouco Puxa Porra e ganhar Não era bem isto que eu queria Tentar aos poucos e poucos Prendê-lo Exato Exato Mas o Pernicolo se vai mexer agora Temos pena amigo Menos uma Temos pena amigo Prova superava Bem ganhámos aqui este caramelo Não estava à espera de vencer Vamos ficar por aqui neste episódio Que já ficou muito longo Com este belo jogo de damas Deixem o vosso like Favorito pessoal Não se esqueçam de subscrever também O canal Aqui no Youtube Partirem este vídeo Nas vossas redes sociais Com os vossos amigos Procurem também No Facebook No Twitter Basta procurar CCCOB E deixem também O vosso belo feedback No Youtube Comentários Sugestões para vídeos Que vocês gostavam de ver Aqui no canal E fomos ficar por aqui No Assassin's Creed 4 Daqui para a PS4 Daqui é tudo CCCOB CCCOB